Este gajo é mais pesado que eu, vai-me dar uma abada no treino, mas... Let's go! Um baifinho! Este gajo dá a barra! Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para um treininho de costas, para um treininho de pulo, com o meu mano Tiago. O Tiago já o conheço desde que o encontrei no mestrado e ele depois veio para o acompanhamento online. Estamos a fazer um trabalho muito bom. Começámos há cerca de três meses, três, quatro meses, a trabalhar juntos. Temos trabalhado bastante nas execuções e exercícios. Melhorar um bocadinho aquilo que é a percepção de esforço do Tiago, que agora, eu acredito, já esteja perto da perfeição. Só ali alguns exercícios no que toca a pernas, leg press, extensoras e afins. É que ainda temos que melhorar um bocado, mas tudo que seja superior já está a ressoar ali a perfeição. Hoje estamos aqui a treinar costas num ginásio novo, no Champion, no Criterion. Parece ser um ginásio altamente. O Tiago treina cá, ele vai nos mostrar um bocadinho o ginásio. E agora apresento-vos também aqui o Tiago, deixo ele falar aqui um bocadinho para vocês para mostrar aquilo que é a fase atual dele e o que é que tem sido o trabalho que nós temos desenvolvido ao longo dos últimos três meses. Pronto, como tu que já disse, meu nome é Tiago e eu estou com ele para aí há três meses. Tive de embarcar nesta viagem mais para entrar para o mundo do bodybuilding, porque antes era mais treino só porque sim. E pronto, meu objetivo é competir. Estou no cut para limpar um bocadinho o físico, depois ver os pontos fracos e tentar melhorá-los. Nós de pontos fracos temos algumas falhas nos quadríceps, na coxa, o ombro precisa saltar um bocadinho mais e o cut vai ajudar nesse sentido, que vai ajudar a limpar o físico, a tirar gordura e quando o físico está com menos gordura é que dá para realmente ver o que é que é fraco e o que é que é forte. Neste caso, viemos treinar costas, mas não é costas o ponto fraco dele, longe disso. Digamos, dos melhores pontos que o Tiago tem. Espero que vocês gostem do vídeo, vamos ao treino em costas e espero que gostem de ir ao ginásio. Let's go! Sim! Mano, tá genial. Mano, tu está no puto a mim? Quanto é que treinas caras bocadinho? Não, mas é… Tipo… Bem malta, última feed aqui do Tiago, nós estamos a começar o exercício por puxada por nada, depois já temos feito algumas warm-up sets no pullover unilateral, fizemos só para dar um engage ali no grande dorsal e depois passámos aqui para a puxada mais focada em upper back, o trabalho mais focado em grande dorsal vem ao longo do treino. Como eu tenho dois treinos de pull, ou este é o primeiro treino de pull, tenho um trabalho um pouco mais focado em homeboy, destrapeze e assim, mais upper e mid-back, e o trabalho mais focado em grande dorsal é no segundo pull, portanto é que vamos fazer mais alguns exercícios, e eu também vou dando aqui algumas dicas para vocês perceberem as diferenças entre o trabalho de mid-back e upper back, e o trabalho mais focado em grande dorsal. Aqui, algo que não tem muito o que saber é inclinar para trás, um erro muito comum que o pessoal faz é pensar que, para trabalhar a upper back, ou que esta inclinação que nós colocamos, em que o peito fica para fora, e nós trazemos aqui, é a mesma coisa que fazer isto, isto aqui, vocês estão a levantar a carga através da vossa extensão do tronco, e não é isso o objetivo, o objetivo é vocês ficarem com o tronco estendido, mas sem haver movimentação, ele vai ficar sempre em somatria, de modo a vocês conseguirem trazer a barra mais cá em cima, com o cotovelo mais alto, e trabalhar assim, mais upper e mid-back. Última feed, vamos ver como é que saem os 85, este gajo é mais pesado que eu, vai-me dar uma abada no treino, mas vai-se bom. Um bifee, tens que ajudar a barra. Tens que ajudar, bro. Um, dois, três. Um, dois, três. Opa, está a fim, está a fim. Opa, tem que subir, desculpa. Vamos lá. Vai. Estás assim, faz assim, vai. Vamos lá. Eu, quando venho treinar a ginásios novos, por norma, faço sempre mais feeder sets, de modo a que não estraga, digamos, a intensidade que eu quero pôr. Então, estou a falar da intensidade, da percepção de esforço, neste caso. Ou, não só a percepção de esforço, na verdade, também a intensidade absoluta, porque se eu falho a carga, por mais que eu vá à falha, a intensidade absoluta, ou seja, o load, em inglês, que se vê muito nos artigos científicos, muda. E se eu tenho uma priorização que diz-me que o rep range é de 8 a 10, mesmo que eu vá treinar outro ginásio, eu quero bater os 8 a 10. Por muito que eu vá à falha, não é por ir à falha que é tudo exatamente igual. Se não, era só ir à falha e siga. Então, faço mais feeder sets. E é também por isto, por treinar num ginásio diferente, que eu não ponte nada no diário de treino, porque as máquinas são totalmente diferentes. Então, não me interessa estar a ver quanto é que eu estou a pôr nesta máquina, porque para a semana volto ao meu ginásio, e a máquina já é totalmente diferente. Eu quero é dar continuidade àquilo que tenho feito nas últimas semanas. que eu estou a pôr nesta máquina. Aqui em dia de fora, nós a fazermos tantas sets, tipo warm-up sets, feeder sets, top set e back-off set, porque eu sei que nós estamos a fazer, tipo, 6 séries por exercício, e agora o rapaz foi utilizar a máquina, e nós estamos a tirar o peso para fazermos o back-off. Não, deixa-me estar 25, mano, ainda lhe falta o meu. Mais uma, tipo, já está ganhando tanto tempo. Mas faz parte, mais vale isto do que andarmos aqui a fazer 6 séries por exercício, a pensar que vamos à falha e que isto está a ser, tipo, 6 séries efetivas. Mas, na verdade, muitas vezes, nenhuma série efetivei. Back-off agora. Tiago, puxa por mim, caralho. Puxa por mim, porra. Vamos lá, caralho. Para seguro. Puxa por mim, caralho. Puxa por mim, caralho. Puxa. Bem, malta, último exercício do nosso treino de costas, uma remada unilateral focada em grande dorsal, assim como foi a remada unilateral ali com um halter, só que agora vamos ter a estabilidade que a máquina nos consegue dar. Algumas considerações aqui na remada unilateral para trabalhar mais grande dorsal. Vocês não querem fazer esta rotação do tronco, porque o grande dorsal pode contribuir minimamente para esse movimento, mas vocês vão usufruir muito mais do trabalho de grande dorsal se vocês mantiverem o tronco sempre na mesma posição e deixarem só o ombro, o vosso braço, mexer. Outra coisa que vocês querem fazer é deixar as vossas escápulas aladas, escápula bem alongada, o peitoral vai para dentro e depois o que vocês vão querer fazer é tentar trazer movimento não aqui, mas aqui, como se vocês quisessem puxar pelo tríceps, o cotovelo bem aqui em baixo, em direção à vossa cintura e assim vocês vão estar a otimizar o trabalho grande dorsal. Aqui vamos fazer, ao contrário dos outros movimentos, portanto, se em vez de top 7 e make-off vamos fazer logo 2 make-offs, 10 a 15 reps e depois bicep está feito. Sabarem que o meu nunca perde a tensão, desde o alongamento até o pico de contração não está sempre com ele. Bem engajado, não perde a posição das escápulas e isto é um must para trabalhar grande dorsal. E reparem que ele só traz o cotovelo mais ou menos até aqui. Ele não faz uma hipa extensão de um... Ele só está aqui e chega para trabalhar grande dorsal. O resto vai ser tudo mais focado em upper back, mid back. Se for grande dorsal, vocês trouxerem o cotovelo só até o vosso dorsal, chega, até o vosso tronco chega. Bora! O que é isso? E bem Malco, este foi o treino. Porteste o treino, bro? Não, não me fiz. É o que interessa. Estamos a 13 weeks out, vamos fazer aqui 10 minutinhos de cardio nas escadas, que foi o último ajuste que o João me meteu. Mantivemos a comida, ou seja, a comida continua alta, 3 mil calorias ao dia, mas agora vamos fazer mais 10 minutinhos 3 vezes na semana, ou seja, mais 30 minutos semanais de cardio. e esperar que estas pernas afinem, porque o que nós detectámos foi que a pele toca aos membros inferiores, está um bocadinho mais grossa, está um bocadinho mais difícil de secar essas zonas em comparação ao tronco. Sem errar, segue o plano. Let's go! Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho e deixar o vosso like. Obrigado a todos que viram este vídeo até ao fim. O meu nome é Tuca e eu vejo-vos no próximo vídeo. Fui!